Até o sexto mês a minha gravidez foi uma maravilha, uma gravidez super normal. Ia nas consultas, sempre estava tudo bem. Mas quando deu o sexto mês de gravidez, a minha pressão começou a subir um pouco. No oitavo mês da gestação, aí eu fui fazer o chá de bebê em casa. E pra gente foi um choque até mesmo dela estar indo pro hospital no dia do chá de bebê, né? Aí as enfermeiras já me levaram pra escutar o coração do bebê. E o coração não batia, né? Naquela hora. No dia que aconteceu, que o médico subiu pra sala pra fazer o aparte, ele falou, pai, eu vou tentar salvar o seu filho. O coração do bebê não está batendo. Nós vamos ter que fazer uma cesárea de urgência, porque a placenta descolou, o médico foi, fez a cesárea. E eu não escutei nenhum choro de neném, né? Aí o médico falou assim, olha, não tem mais jeito mesmo. O neném a gente tentou reanimar, mas a gente não conseguiu. Denise teve pré-eclâmpsia, que ocorre quando uma mulher grávida tem pressão arterial elevada, após a vigésima semana de gravidez. Ela falava, eu poderia estar com o meu filho aqui agora, cheirando ele e tudo, amamentando e eu não tenho. O chão da família inteira caiu. Caiu. Mas eles perseveram. O Salmo 147, 13 fala o coração de Denise e Fernando e planejam ter um segundo filho. Ali está dizendo que o Senhor ia abençoar o filho dentro de nós, né? Através daquela palavra ali, nós seguramos essa palavra e fomos na fé. Depois de três meses que eu já tinha perdido o bebê, eu engravidei de novo. Eu fui no doutor e falei, doutor, se eu engravidasse de novo, o que aconteceria comigo? Aí ele falou assim, nessa altura do campeonato, três meses depois que você fez uma cesárea, se você não morreu da outra vez, você morre dessa vez. É o que a gente desobedeceu, mas a gente preferiu ouvir a voz de Deus do que a voz do homem. Eu senti, Deus tocou o meu coração pra mim patrocinar ele. Quando foi no sexto mês da gravidez, a minha pressão começou a subir de novo. Todo mundo se apegou em oração. Meu esposo deu a mão pra mim e nós oramos ali. E ele falou assim, amor, com 37 semanas pode ter certeza. Eles vão fazer o seu parto. E eu confiei ali, né? O Senhor, então, concretiza um lindo milagre chamado Leonardo. Ocorreu tudo certo. Há um ano atrás eu estava tendo um bebê, estava triste, chorando. E aquele dia eu estava ali fazendo, tendo um parto normal, sorrindo, alegre, chorando de emoção ali. Meu pai veio me buscar de novo no hospital e eu saí ali com meu bebê, né? Nos braços ali, muito feliz. O Leonardo é uma bênção. A glória da segunda casa realmente é melhor do que a da primeira. Ele é uma criança muito feliz, uma criança muito esperta. Ele veio realmente pra consolar o nosso coração, consolar o nosso sofrimento. O Leonardo é assim, ele é o filho que qualquer pai deseja ter, né? Brincalhão, animado, corre o dia inteiro, chega de noite, né? Quer ficar correndo ainda na casa. As pessoas estão sendo abençoadas já através desse meu testemunho pra glória de Deus. Então eu creio que Deus me escolheu ali pra ser mais forte, pra ajudar as outras pessoas também a se reerguer em nome de Jesus. Nunca jogue a toalha, pessoal. Oh!